Me fala o que te fez vir parar no Rio de Janeiro Saiu de tão longe pra sente o calor do meu beijo Já que veio passar semana, fico o ano inteiro Joga pra mim me olhando e vem daquele jeito Esquece do despertador Fica mais um pouco pra fazer amor Esquece do despertador Fica mais um pouco pra fazer amor Já é certo que de madrugada você vai ligar Pode me chamar que eu vou Esquece aquele ex que só serviu para te machucar Pode me chamar de amor Cê quer dormir agarradinho? Pretinha eu quero também Se tu quiser eu fecho contigo Deixa que digam que pense que falei Quando tu tira a roupa logo acende o calor Era pra ser uma trans e tamo fazendo amor Debaixo desse cobertor Quando tu tira a roupa logo acende o calor Era pra ser uma trans e tamo fazendo amor Debaixo desse cobertor Era uma sete descaradinho Me provocando do seu jeitinho Chama-me vulgo Bariano preto de luxo Eu já te falei que se quiser ficar A casa é sua, não vou negar Quando cê vai eu vou também Meu coração é seu também Ok, chá de camomila Chá de camomila eu quero replay Galopa galopa sou seu DJ Sabe que eu entendo bem como tocar Vou tocar de um jeito que tu chega lá É a lenolina por emoção Se tu quer viagem, chuta o avião Jogando esse rabo, peguei rabetão Vem daquele jeito Esquece do despertador Fica mais um pouco pra fazer amor Esquece do despertador Fica mais um pouco pra fazer amor Olá, oh, cadê o coração de gelo? Tu me implora Calor nesse clima do Rio de Janeiro Só te atuar Que eu também quero ser Amor, vem me ver Fácil pra você O meu rebalado, tu já tá avisado Tu corre o risco de se apaixonar Todo dia ele queria tá do meu lado Eu já te falei que eu não sou pra casa Contigo é um amor de fim de noite rala Vou admitir que eu tô apegada Mas quando tu pensa que eu tô agamada Traz nada de cola que é provado pra ela Olha o movimento dessa raba Tá pronta pra jogar na tua cara Nem vem que eu sei que tu não vale nada No fim tu não aguenta uma sentada Tá na condição mas não abusa Uma noite comigo no quarto é uma aventura O que essa bunda faz na tua cama é uma loucura Nem me apresentei pra ser valesca Vulgo popozuda Pega tão talento que eu te esquento Te deixo cheio de tesão Cheio de tesão Aprendi com a mamis vai Vê se tu aguenta esse movimento De quatro na contenção Na contenção Se não aguenta porque vem, não vem Esquece do despertador Fica mais um pouco pra fazer amor Te amo muito Morena, se a tua boca me desperta Coisas que eu nunca senti Você trouxe paz pra minha vida Agora prometo não te deixar partir E o jeitinho é tão original Que rabo a gigante não tem igual Eu experiente até passei mal Com esse teu corpo tão sensual É mó bundão, grandão Descendo até o chão Eu vendo Vou dar tapão Não, não Faz isso não Cheio de pegando De ver Eu juro que Eu logo não Vou ser Teu malvadão Eu vou Eu vou Que noite perfeita, amor Seu perfume no meu edredom Me faz lembrar Que a vida tem mais valor Noite quente na RJ Nós se envolve amor Ela senta e vaza Tempo passa E a história nunca muda Mina é de raça Por isso que o pai perde a postura Joga na minha cara Que hoje eu vou te dar Beijinho na bunda Vou pra ver Agora eu faço acontecer Fica pro pai beber Tira a roupa pro pai beber Tu nem vai precisar beber Vai ficar chapada de prazer Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Onde você olha Tu encontra uma gostosa Peguei a visão dela Quando sigo no Instagram Tava do meu lado No vale até de manhã Perguntei de onde ela era Ela falou que era de fora Queria conhecer e curtir a praia de copo Carinha de princesa Jeitinho de siderela Tava jogando a bunda No baile de favela Vou te levar pra minha base Você nunca mais vai querer ir embora Porque tu vai se apaixonar Na pegada do moleque Tralha daqui do RJ Vou te levar pra minha base Vou te levar pra minha base Você nunca mais vai querer ir embora Porque tu vai se apaixonar Na pegada do moleque Tralha daqui do RJ Esquece do despertar Fica mais um pouco pra fazer amor Esquece do despertar Fica mais um pouco pra fazer amor 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 Legenda por Sônia Ruberti